É difícil entender, sair bem de uma paixão Todo amor deixa marcado o coração É um vício amar você, não consigo evitar Dói no peito a saudade que me invade e não pede pra entrar O dia vai, a noite vem, a madrugada é fria Cadê você? O dia vai, a noite vem, eu nessa agonia Cadê você? O dia vai, a noite vem, a madrugada é fria Cadê você? O dia vai, a noite vem, eu nessa agonia Cadê você? É difícil entender, sair bem de uma paixão Todo amor deixa marcado o coração É um vício amar você, não consigo evitar Dói no peito a saudade que me invade e não pede pra entrar O dia vai, a noite vem, a madrugada é fria Cadê você? O dia vai, a noite vem, eu nessa agonia Cadê você? O dia vai, a noite vem, a madrugada é fria Cadê? Cadê você? O dia vai, a noite vem, a madrugada é fria Cadê você? O dia vai, a noite vem, a madrugada é fria O dia vai, a noite vem, a madrugada é fria O dia vai, a noite vem, eu nessa agonia